Música Fala meus olhos, Pantasm pra vocês, o Pantapitaco de hoje Hoje o assunto do dia, que dominou desde manhã Foi a descoberta deste jogo aqui Deste aplica o jogo, né? O que é um jogo? Este aplicativo aqui, que se faz passar por um jogo Chamado Simulador de Escravidão, da Magnus Games Este jogo aí, está disponível no Play Store E tem ali a imagem, um senhor, um escravagista, um escravo ali E aí tem ali, um jogo que os caras criaram E aí tem aqui as reviews Ótimo jogo para passar o tempo Mas acho que faltaram mais opções de tortura Poderiam instalar a opção de açoitar também Mas fora isso, o jogo é perfeito Aí tem aqui um outro Tem um amigo negro e foi muito legal jogar o jogo Modo cooperativo com ele, né? Então é aquela coisa, né? Os jovens Edges Viram isso aqui É lógico, né? Que quando a galera começou a falar Disso aqui, divulgar isso aqui Já foi um monte de gente atrás pra baixar, né? Mais dinheiro Pra empresa que fez o jogo, né? Porque basicamente aquele jogo que tem lá anúncios dentro do jogo, né? Eles ganham uma parte, né? Segundo o Clebson, já foi tirado o aplicativo, né? Eles rapidamente foram, correram pra tirar Mas isso aqui, se você pesquisar jogos problemáticos no Play Store Você vai achar muita coisa E não é só casos de jogos problemáticos também, né? Você vai lá no Google Por exemplo, eu costumo ver as notícias no celular E vira e mexe tem anúncios falsos, né? Aqueles anúncios golpes, né? Ali nessa parte de notícias Então tem coisas assim, tipo Compre conjunto de lençol E aí, ah, Toxtox está fechando Você compra conjunto de lençol e tal Aí você manda lá o dinheiro e tal Os caras te mandam Nada a ver com o anúncio, né? Aí você tem que entrar Eles contam com isso Com a encheção de saco de você entrar Com o pedido pra solicitar Pra devolver as coisas E não há uma preocupação no Google O Google não quer saber se o anúncio é falso, se não é Não quer saber se o jogo é problemático, se não é O Google está interessado em maximizar O lucro pros acionistas dele Então, essa que é a grande verdade Então, se você começar a pesquisar Jogos problemáticos Jogos, né, de criancinha Ed Que os caras fazem esse tipo de coisa Olha isso aqui, ó Bem-vindo Este é um simulador de propriedade de escravos Você terá que comprar e gerenciar seus escravos Ganhar dinheiro E avançar em direção ao seu objetivo Clique no ícone do seu interesse Para saber mais sobre ele Essa divulgação que deram pro jogo, né Deram uma divulgação fortíssima Durante esse tempo que a galera baixou Com certeza os caras receberam, né Isso aí Mas ainda bem que Pegou mal, né E o Google, alguém do Google Botou a mão na consciência E falou, é realmente Acho que é melhor a gente tirar isso aqui, né E isso vindo logo, né Depois de ter vindo o PL 26-030, né Que é aquela ideia de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos, né Tem isso aí Tem um dos fatores que está responsabilizado, né Então quando eles foram lá fazer Aqueles anúncios, né Quando você abriu o YouTube Aparecia lá Ah, a PL pode te prejudicar O gerador de conteúdo Saiba mais aqui, né Usou Flexionou, né O músculo Para impedir a votação do PL Mas isso aqui eles não estão preocupados, né Essa aqui é a hipocrisia das Big Techs Como eu disse Se você abrir E encontrar, né Se você for procurar Outros jogos problemáticos Dá para fazer uma matéria desse por dia, né Tem muita coisa do tipo aí Eu lembro que tinha muito jogo Mate a Dilma Mate o Lula Bolsomito, né Tinha um monte de coisa Que era por quê? Porque era para Para essa galerinha Ed, né Molecadinha outright Que acha isso super divertido Que acha legal isso, entendeu Um monte de coisa Está desse naipe Se você for Vasculhar, né Se você for Pesquisar Então isso aí Caso há mais de mil downloads Já teve bastante download Isso aqui já deve ter Algum tempo já Essa matéria aqui Do Zambar Do Drops de Jogos Ele estava disponível Não era a venda O jogo é gratuito Mas tem Tipo assim Tinha vendas dentro do jogo Ou seja Tinha microtransações Dentro do jogo, né E Tinha também A possibilidade De anúncios, né Então é uma empresa Que poderia receber Esses valores Vamos ver se a gente acha Magnus Games Aqui, ó Magnus Games Studio Magnus Games Studio É uma empresa Da Malásia Fundada em Kuala Lumpur Quer dizer É uma empresa Cadê, ó Aqui os jogos Que eles têm aqui Os fundadores Gandong Chi Gangway Su Né Kuala Lumpur Malásia Não é BR, né Será que é Será que é Proposital isso aqui, né Será que é a mesma empresa Ou tem outra Eu acho que é Não É Magnus Games É assim mesmo, né Magnus Games É um site Que fala Vamos ver O Twitter Não Não, não é Não é É a mesma empresa, né Então é isso aí É da Malásia Essa empresa Aparentemente, né Não são BRs Vamos aguardar Vamos ver mais Mas é isso aí, né Se você for Como eu disse Se você for procurar Outros jogos Problemais Você vai achar Também Essa situação De colocar Anúncio, né Os caras Botam anúncio No negócio Golpe Claramente Golpe, né Isso aí Tome muito cuidado Quando você vê o anúncio Não é porque O Google Está divulgando Que o Google Não tem essa preocupação De saber se o anúncio É verdadeiro ou não O Google Está recebendo O AdSense ali Para ele Tanto faz, né As pessoas estão clicando A empresa está pagando Para divulgar o anúncio Então fica aquele sistema Aquele ciclo O golpista Investe, né Coloca lá Para divulgar No Google Aí a galera Clica no anúncio Faz o pagamento Aí eles mandam Um produto Que não tem nada a ver Com o que está Sendo anunciado ali Pegam essa grana Reinvestem em anúncio E aí quando dá ruim, né Cai o anúncio Eles vão lá Criam o outro E não há uma preocupação O time do Google De aprovação de anúncio Qualquer coisa ali Os caras estão aprovando O negócio Dinheiro na mão Calcinha no chão, né Então, diga aí Nos comentários O que você achou Dessa zoeira aqui Da Magnus Games Do simulador de escravidão É uma zoeira Saudável, né Ah, que jogo legal Olha que interessante Esse assunto, né Olha só O que você acha disso Deixa aí nos comentários Que é sobre a opinião Da galera que acompanha E como sempre Muito obrigado Tamo junto Este foi mais um Panam Pitaco Beijo para o Novo Live É nóis O que você acha Tchau, tchau. Tchau.